O RA pra abrir? Ainda tem o server lá de Betim? Tem cara! Não, calma, calma, deixa responder, calma. Eu acho que não. Tem! Você já jogou nesse daqui? Nossa, que legal, tem aquelas coisas lá do Minecraft G5. Aquelas coisas super boladas que dá pra fazer umas armaduras boladas. Se ainda tem aquele server, não me respondem. Que vaca, agora eu levei. Ainda tem o server lá, Bia. O do Betim, que eu quero jogar Betim. Não, 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 não. Não, ninguém me responde. Sabe por que eu acho isso? Porque é o mesmo IP. E o modpack do Betim é mais legal do que o do TechKid. Então, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?